Chama-se Chapitou, é conhecido por ser a mais emprestigiada escola de circo do nosso país e tem uma nova proposta para si, um bar aberto ao público que promete dar de falar e trazer à nossa capital novas propostas culturais. Venha conhecer connosco o Bar Tô. O Bar do Chapitou já reabriu as suas portas e eu vou-lhe mostrar como aqui a animação é garantida. Venha comigo. Tereza, o Bar do Chapitou reabriu as suas portas e o Bar do Tô está aqui animadíssima, verdade? Está em grande, está em grande, porque a cultura está em grande, tem que estar, não é? O Chapitou, o grande objetivo, é realmente a inclusão, a coesão social com jovens que têm grandes dificuldades fora do mundo real, que estão privados do mundo social. Até rima, até rima. Mas, por outro lado, a oportunidade que se é dada aqui no Chapitou na escola de circo e neste espaço de cultura é absolutamente integrar, quer dizer, é de integrar constantemente e de ser o espaço deles, não é? E, por isso, o Bar do Chapitou, com estes amigos maravilhosos, vem exatamente reforçar e animar esta nossa dinâmica. E, realmente, Portugal precisa de cultura, porque é um país tão lindo, tão maravilhoso. E este turismo cultural procura, realmente, esta dinâmica que é criada entre o teatro, as artes visuais, o humor, o circo, tudo isto faz parte, realmente, de um novo mundo e que está aí, assim, à procura de muita gente, nas telenovelas, nos teatros, nas revistas, no Filipe Lá Féria, na ópera de São Carlos. Os grandes espaços precisam, realmente, desta gente. E é um facto que o Chapitou, eu posso-me orgulhar muito disso, conseguir criar esta dinâmica, esta formação desta gente nova, serem reconhecidos e animarem esta cidade, esta cidade maravilhosa que é Lisboa. Portugal, realmente, é um país que merece ter cultura. Jani Ferreira, não podias faltar aqui a esta grande reabertura do Bar Toro. Ah, claro que não, depois do convite da Susana, não poderia faltar. E esta casa cheia de cultura, cheia de animação, cheia de arte, também não podia faltar, como é óbvio, não é? É verdade. É verdade, muito animada. E o que é que tu gostas de beber, assim, nas tuas noites de diversão e de petiscar? Bom, depende. Hoje, por acaso, estava com um copinho de vinho, mas lá em casa ninguém sabe, está bem. Mas também gosto, assim, de um gin, por acaso, às vezes, não é? Um gin tónico. Estamos no Chapitou, estamos a falar de uma casa de artes, estamos a falar de cultura em todo o lado, não é? Estamos a falar de gente com um espírito muito livre, muito aberto. Estamos a falar de amor aqui dentro. Por isso, acho que é muito divertido este espaço. Então, não só o espaço, como as pessoas que vêm, que costumam frequentar este espaço. Está o Chapitou e a gente sabe que é a casa das artes, é a casa da vida. Ah, e de vocês que não voltem, porque a festa lá em baixo não para. Queres ir já? Podemos ir. A festa não para? Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não, é uma coisa. É um pote de... Não.